Olá meus amores, tudo bom? Estou de volta com mais uma paródia aqui neste canal, que vocês gostam né de paródia, eu sei que vocês gostam de paródia, então eu já vou pedindo encarecidamente o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me siga lá nas redes sociais, principalmente no meu Instagram que eu tô lá todos os dias com vocês, mas antes de ir pra paródia eu tenho uma dica da Pudim super especial hoje que vocês vão amar, então se liga na dica aí e aproveita essa oportunidade. E no dica da Pudim de hoje eu trouxe vocês comigo pra conhecer a FASAN, faculdade sul-americana aqui em Goiânia. Eu sei que muitos de vocês estão naquela fase de pré-vestibular, escolhendo o curso e a faculdade onde vocês vão estudar, então hoje eu tô aqui na missão de indicar pra vocês a FASAN. Aqui vocês terão uma super infraestrutura e um ensino de qualidade com professores, mestres e doutores. Mas Pudim, quais são os cursos que eles oferecem aí na FASAN? Aqui tem administração, ciências contábeis, direitos, enfermagem, odontologia, pedagogia, sistemas de informação e também cursos na área da comunicação, como jornalismo, publicidade de propaganda e relações públicas. E a FASAN está com uma campanha super bacana que é o Vestibular Solidário. Pra participar é muito fácil, basta você doar 2kg de alimentos e você já garante a sua inscrição. O vestibular tem provas agendadas, então basta você entrar em contato com a central de relacionamento e marcar o seu horário. Vou deixar o link na descrição aqui pra vocês, entra lá no site da FASAN pra você conhecer e ter mais informações. Eu tô muito viciada, assisti 4 temporadas, eu vou te contar, tem 3 dias que eu tô no sofá. Minha mãe ficou bolada, disse pra eu sair de casa, mas é que não dá, minha série acabou de lançar. Já vi Riverdale, assisti Sabrina, La Casa de Papel virou a minha favorita. Black Mirror prende e fica na minha mente, Sex Education já ajuda muita gente. Hoje tem maratoninha, vou pegar minha pipoquinha para o não. Tem uma série pra cada dia e hoje tem maratoninha, vou pegar minha pipoquinha para o não. Tem uma série pra cada dia e hoje tem maratoninha, vou pegar minha lixinha. Canso não, tem uma série pra cada dia. Deixa o like. Eu tô muito viciada, assisti 4 temporadas, eu vou te contar, tem 3 dias que eu tô no sofá. A minha mãe ficou bolada, disse pra eu sair de casa, mas é que não dá, minha série acabou de lançar. Amo seriado, que envolve magia, em Stranger Things a Eleven é rainha. Gosto de vampiros e de lobisomem, ainda tô triste com o final de Game of Thrones. Hoje tem maratoninha, vou pegar minha pipoquinha para o não. Tem uma série pra cada dia e hoje tem maratoninha, vou pegar minha pipoquinha para o não. Tem uma série pra cada dia e hoje tem maratoninha, vou zerar minha lixinha. Canso não, tem uma série pra cada dia. Deixe o like. E foi isso meus amores, espero que vocês tenham gostado da paródia de hoje, eu achei massa. Eu tô numa vibe de série, que eu tô assistindo tudo. Inclusive, deixa aqui nos comentários a série que você mais tá gostando no momento pra me assistir, né, se não tiver assistido ainda. Não deixa de conhecer o site da Fazan e de me seguir lá no arroba, botão trevido no Instagram, que eu tô lá todos os dias com vocês. É bom que a gente vai conversando, vocês vão me falando lá também qual é a próxima paródia que vocês querem, os próximos vídeos e tal. Deu rolar uma conexão. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, mande esse canal pro seu melhor amigo e sua melhor amiga, pra eles se identificarem também com a paródia. E é isso, um beijo, eu amo vocês. O que foi, gente? Boa volta às aulas pra todos os outros, né? É verdade, as séries acabaram pra muita gente. Então, vou voltar às aulas aí pra vocês. Um beijo e adiós. Opa! Nossa, uma festa leve, obrigada! Tá pegando o meu corpo. Quero ir pra roupa. Oi, pessoal. Olá, meninas. Tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer sangue com batom líquido.